E gostaria que você falasse um pouco, começasse a falar um pouco sobre essa área, sobre instalação de equipamentos para combate a incêndio. Muito bem, Júnior. Primeiramente, uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição de qualquer dúvida. A área de equipamentos para proteção e combate a incêndio é focada, as normas brasileiras do Decreto do Estado de São Paulo, a proteger edificações, prédios, como já mencionado, que hoje se tornou mais obrigatório, já era obrigatório, agora mais em evidência, depois do incidente da Boate Esquice. E ressaltando que o foco principal é salvar vidas. O patrimônio, muita gente fala, mas o prédio é meu. O principal é vidas. Que o maior bem de uma pessoa é o filho, um familiar. Então, a preocupação maior, que muitos acabam esquecendo, é referente a vidas. E agora, depois do incidente da Boate Esquice, estão vincularam muitas cidades, assim como Jaú, pederneiras também, vincularam o Alvará de Funcionamento junto com o Alvará do Bombeiro. O Alvará de Funcionamento, não sei se você já sabia essa informação, ele é válido até o mesmo dia do Alvará de Funcionamento. Do Bombeiro, na verdade. Entendi. Entendeu? Então, realmente, a importância e a preocupação cada vez mais das pessoas, vamos dizer, estarem conscientes dessa preocupação, porque realmente o combate a incêndio é uma coisa que a gente sabe que a tentativa é de minimizar o máximo possível, para que não ocorra. Mas se ocorrer, então a gente precisa estar em condições para poder nos defender. Realmente, a Boate Esquice foi uma catástrofe, foi um acontecimento realmente bastante doloroso, vamos dizer assim, para toda a humanidade, porque realmente foi uma coisa que saiu para o mundo todo e essa preocupação é bastante grande. E aí E aí